Música Câmara realiza a sessão representativa. Dois vereadores suplentes tomam posse. E PTU pode ser pago em cota única até o dia 9 de fevereiro. O Câmara Notícias está começando. Confira agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá. Os novos presidente e vice-presidente do Legislativo Municipal, vereadores Manuel Badic e Pablo Pacheco, iniciaram o ano realizando uma conversa com servidores da Casa Legislativa. A reunião aconteceu no Plenário Coronel Valença na tarde do dia 2 de janeiro. O novo presidente, vereador Manuel Badic, ressaltou que preza pelo Legislativo ser um ambiente que predomine a paz e harmonia, independente de ideologias partidárias. É uma alegria compartilhar com a Sociedade Santa Mariana essa oportunidade, onde reunimos grande parte dos nossos servidores, abrindo o ano de 2024. E a perspectiva é que nós possamos ter uma equipe forte, aguerrida, com objetivos e em busca desses objetivos. E cada um de vocês faz parte dessa equipe. Então, o líder não é aquele que comanda, mas aquele que dá a oportunidade dos outros ajudarem a comandarem. E sempre foi assim a minha forma de vida e vai ser aqui no Parlamento. E as perspectivas são, principalmente, essa obra que lá em 2012 deu sofrimento, esse ano vai nos dar alegria. Pode ter certeza disso. E também, cada um fazendo a sua parte. Nós sabemos que é um ano eleitoral, mas tanto eu como o Pablo não vamos concorrer mais como vereador. Isso facilita e muito. E após a eleição da mesa e a eleição na casa, nós trabalhamos para os 21 parlamentares. O vice-presidente, vereador Pablo Pacheco, destacou a importância do diálogo com os servidores para realizar uma gestão que tenha continuidade, mesmo após o fim da legislatura. A gente precisa alinhar a atividade fim, que é a atividade parlamentar, que é legislar, que é fiscalizar e ter todo esse suporte para isso aqui na Câmara. E também entender a visão do servidor e também dos vereadores para um parlamento daqui 5, 10, 15 anos para a gente construir um parlamento, não ter uma gestão isolada. Eu, por ter feito parte da mesa diretora também do último ano e do outro ano também, 2022, a gente está tentando fazer uma continuidade. E essa continuidade, eu acredito que vai trazer uma estabilidade para a gestão da Câmara. Então, a gente, tendo esse contato, a gente fazendo um planejamento e escutando o que cada um tem para sugerir. E, claro, a decisão, ela fica com a mesa diretora, fica com a gestão, mas, primeiro, tem que ser conversado entre todos, tem que ter uma harmonia em todas as decisões a serem tomadas. Outra ação desempenhada pela nova gestão foi a recepção dos servidores no primeiro dia do ano do expediente da Casa Legislativa. O presidente cumprimentou e desejou um bom ano de trabalho a todos os servidores. Durante o recesso parlamentar, as sessões plenárias, as atividades das comissões estão suspensas. Porém, nesse período, acontecem duas reuniões da Comissão Representativa. Uma em janeiro e a outra lá em fevereiro. A reunião da Comissão Representativa de janeiro ocorreu no plenário Coronel Valença na manhã do dia 3. A representativa conta com a participação do presidente do Legislativo, o vereador Manuel Badic, e de pelo menos um parlamentar de cada partido com representação na Casa. Na ocasião, os vereadores se manifestaram sobre diversos temas, entre eles, investimentos na área da educação e da saúde, falta de efetivo de brigadianos no Estado e a situação dos distritos de Santa Maria. A próxima reunião da Comissão Representativa acontece no dia 6 de fevereiro, às 10 da manhã, e terá transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Também na primeira reunião da Comissão Representativa, dois vereadores suplentes tomaram posse. Acompanhe. O vereador Zaluar Soares, primeiro suplente do Partido Progressistas do PP, assumiu uma vaga no Parlamento em substituição ao vereador Pablo Pacheco. O parlamentar suplente comentou um pouco da sua história na vida política e destacou as ações sociais realizadas na comunidade local. Eu sou líder comunitário há mais de 30 anos, lutador, líder comunitário, aquele que realmente representa a comunidade, que sou muito chamado por vereador mesmo não tendo a cadeira, por tudo que faço, né? Nos distritos, nos bairros, nas vilas, enfim, aonde sou chamado, lá está o Zaluar. Agradeço muito a Deus, porque através de Deus e da credibilidade do Zaluar, o poder público e também tipo Corsã e etc, estão sempre ao meu lado me ajudando, ao qual eu consigo resolver o problema da nossa comunidade. Zaluar desempenhará o mandato parlamentar por 15 dias. Nesse período, o vereador pretende protocolar um projeto de lei voltado a homenagear os líderes comunitários. É um projeto via comunitarista, via os comunitários, né? Que eu acho que nós temos que olhar mais para as nossas costas, não para o umbigo, né? E as nossas costas é aquela pessoa que realmente está sofrendo, que tem problema, problema da iluminação, problema do esgoto, problema na saúde, o posto de saúde que falta remédio, ou que está faltando médico. Eu acho que lá o vereador tem que atuar. Atuar como representante daquele povo e trazer os problemas para dentro das secretarias competentes, se não até o prefeito, né? É assim que eu entendo que a política tem que funcionar. O segundo suplente do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, Augusto Pazenhagen, assumiu a vereança no lugar do vereador Werner Rempel, que retorna à Câmara no mês de fevereiro. Augusto lembrou da atuação que desempenha junto à comunidade ao assumir a vereança. A minha história na política começa com o convite do Alexandre Paim para ingressar no PCdoB. Eu vou toda a história que eu tenho na luta comunitária, nas associações comunitárias, enfim, trabalho social, né? Com crianças, com mulheres, com futsal feminino. Então, ele viu que eu seria alguém que poderia contribuir muito na política. E aí, se deu através da última eleição para vereador, eu acabei me candidatando, né? Fiquei como suplente e acabei aqui na Casa do Povo, né? Como assessor do vereador Werner, o qual, acho que se eu tivesse passado pela melhor universidade do mundo, eu não teria o conhecimento que tenho hoje, conhecimento político. Sobre as ações que pretende desempenhar durante o período em que estará à frente ao mandato, o vereador fala com cautela e destaca a necessidade de propor algo que seja efetivo para a comunidade. A gente tem muitas ideias, né? Alguns projetos que a gente está estudando, se a gente protocola como projeto de lei ou projeto de sugestão. Até porque a gente não quer ser mais do mesmo de protocolar projetos, que a gente sabe que ali adiante vai ser inconstitucional ou que vai ser aqueles projetos inocuos, né? Que acabam não dando em nada. Então, a gente quer ter todo o embasamento jurídico, né? Com assessoria nossa, com servidores da Casa, da área técnica e jurídica, para que não acabe ocorrendo o que acontece muito aqui, de apresentar um projeto que a gente sabe que ali adiante não vai ter segmento, né? Ou não vai surtir efeito para a sociedade. Legislar, fiscalizar, votar. Esses verbos te remetem a alguma atividade? O nosso repórter Luas Santos foi às ruas para ouvir a população sobre o que elas entendem ser a função de um vereador. Santa Maria tem 21 vereadores. Mas será que a população de Santa Maria sabe do papel que é desenvolvido pelos parlamentares da nossa cidade? Nós, do Câmara Notícias, fomos até o calçadão de Santa Maria e perguntamos para a população se elas têm conhecimento do papel que é desenvolvido pelos vereadores. É, trabalhar, administrar, cuidar, né? Fiscalizar. Um vereador, ele tem que procurar na cidade, bater perna na cidade para ver as situações que estão, assim, vamos dizer, ruins para as pessoas no dia a dia da cidade. A responsabilidade, coerência e atitude correta. Então, normalmente, a gente tem muitos vereadores que fazem um embasamento na televisão, nas divulgações públicas, mas não conhecem, como o Mário falou, a realidade, a realidade da sua prefeitura, a realidade da sua cidade. É meio complicado, né? Pelo que a gente vê por aí, é difícil responder. Não faço ideia, não faço ideia mesmo, nunca pesquisei sobre. O vereador deveria ver leis para a cidade, para melhoria. Não sei ter respondido o que um vereador faz. O que faz um vereador, eu acredito que ele ajude a assessorar o prefeito, né? E a cumprir o que foi determinado. Eu acho que tem que ajudar o povo, né? Para mim, é esse pensamento aí. Aí, ele está lá para ajudar o povo, né? Fazer as coisas certas, né? Como você pode perceber, não fica muito claro para a população de Santa Maria qual que é o papel desenvolvido pelos parlamentares da nossa cidade. E nós, no Câmara Notícias, conversamos com o secretário legislativo aqui da casa, Júlio César Gonçalves dos Santos, que nos explica qual que é o papel do vereador. Tem duas funções principais. Quais sejam? A primeira, legislar, que é a criação de leis ordinárias, leis complementares, ou alteração da lei orgânica para o meio de um projeto de lei, da lei orgânica. E a outra função é fiscalizar o poder executivo. Que tipo de fiscalização? Fiscalização de políticas públicas que são direcionadas à população. Exemplo de saúde básica, educação infantil, dentre outras. Você pode acompanhar um pouco mais das atividades que são desenvolvidas pelos parlamentares aqui na TV Câmara. A mesa diretora é órgão de direção dos trabalhos da Câmara Municipal. Habitualmente, no mês de dezembro, acontece a eleição de uma nova gestão. Acompanhe agora um pouco mais do trabalho desenvolvido por esse grupo. Na sessão plenária ordinária do dia 21 de dezembro, a Câmara de Vereadores de Santa Maria elegeu a nova mesa diretora para o exercício de 2024. O grupo que irá gerir o parlamento neste ano é composto pelos vereadores As reuniões da mesa diretora acontecem quinzenalmente aqui no gabinete da presidência. Entre os assuntos que são debatidos pelos vereadores está o regramento interno das atividades parlamentares e também das atividades internas da Câmara. Além disso, a gestão da Câmara de Vereadores também é atribuição da mesa diretora. Conversamos com a chefe de gabinete da presidência, Débora Garcia, que nos conta um pouquinho mais sobre a função da mesa diretora. A mesa diretora é composta por sete membros, ela é feita mediante eleição anual. A mesa diretora é o órgão máximo, ela que faz a direção da casa, ela que conduz todos os trabalhos. Então, existe dentro, ela é regida tanto pela lei orgânica municipal, pelo regimento interno, daí tem as hierarquias, porque daí nós temos as secretarias, as divisões, que são o amparo tanto para a presidência, o presidente ele responde pela Câmara em todos os aspectos. Então, nós precisamos ter esse corpo técnico, esse corpo legislativo para dar subsídios para esse trabalho, mas a mesa diretora, ela se sobrepõe a isso, com esse assessoramento. Esse assessoramento é feito por 16 cargos comissionados indicados pela mesa diretora. Esses profissionais são responsáveis por gerir e dar apoio aos setores administrativos da casa legislativa. O início do ano também é época de pagar impostos, não é mesmo? E o prazo para pagar o IPTU em taxa única e com desconto vai até o dia 9 de fevereiro. O repórter Luan Santos está lá na Prefeitura Municipal e conversa com a Secretária Municipal de Finanças sobre esse assunto. Oi, Luan! Olá, Camila, e a todos que acompanham o Câmara Notícias. Isso mesmo, o Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU 2024, já está disponível para a população pagar desde o fim do mês de dezembro. E para falar um pouco sobre esse imposto IPTU, que tem um vencimento para o dia 9 de fevereiro, vamos conversar com a Secretária Municipal de Finanças, Michele Antonello. Secretária Michele, bem-vinda ao Câmara Notícias. Eu e o Cinegrafista Robson, a gente chegou aqui na Prefeitura, a gente viu muita população ali, cheio, as galerias, para resgatar a guia do imposto. Como é que a população que está nos acompanhando no Câmara Notícias, aonde ele pode acessar, já que muitas pessoas ainda não receberam a guia que é entregue pelos Correios? Exato. As guias já foram postadas, elas foram postadas no dia 26 de dezembro, ou seja, estarão chegando na Casa do Contribuinte nas primeiras semanas agora de janeiro. Quem já não recebeu, já teve várias pessoas que receberam, tem várias que ainda vão receber, mas o mais importante é saber que a guia, ela é para pagamento, a primeira parcela e a cota única em 9 de fevereiro. Então dá tempo de aguardar os Correios entregar. Não precisa vir na Prefeitura ainda buscar a guia, porque vai chegar pelos Correios. Nós enviamos para todos os contribuintes, então a primeira parcela e a cota única vão chegar pelos Correios em casa. Então o contribuinte fique tranquilo, é dia 9 de fevereiro, então dá tempo de receber pelos Correios. E caso isso não aconteça, nós temos outras opções. Nós temos a opção do sistema online, através do nosso site, que a guia também é emitida. Pode mandar e-mail, nós temos todas as opções do aplicativo, então tem outras opções antes de vir à Prefeitura. Pode ligar perguntando também, nós temos os telefones disponíveis. Nosso site está com o serviço completo de todas as informações necessárias. Secretária Michele, uma das novidades deste ano do IPTU 2024 é a forma de pagamento por PIX, facilitando para a população quitar o seu imposto devido ao município de Santa Maria. Exato, esse ano nós estamos entrando na modernização, digamos assim. Temos já o PIX implantado nas guias do IPTU, teremos o PIX para todas as outras taxas da Prefeitura também, na sequência agora do ano. E o IPTU foi a nossa primeira opção em função de que facilitaria ao contribuinte que não precisa mais ter que escolher ou o banco, ou a Caixa Econômica, o Banrisul, ou as lotéricas, ou o Banco do Brasil. Então, com qualquer banco, tendo o aplicativo, ele faz o pagamento da guia e está tudo certinho. Então, o PIX veio para facilitar e agilizar o pagamento do IPTU. E, secretária Michele, também a questão, existem alguns descontos disponíveis para o contribuinte. Pode falar um pouquinho para quem está nos acompanhando no Cabana Notícias sobre esses descontos? Claro, é bem importante, porque aqueles contribuintes que sempre pagam em dia o imposto, ou seja, nunca atrasam ou a parcela ou pagam sempre em cota única, tem alguns benefícios. Para quem paga sempre em cota única, vai ter um desconto de 15%, já está calculado, inclusive na guia que foi para casa, porque se a pessoa sempre pagou em cota única, ele já ganha os 15%, se pagar esse ano de novo tem mais 5%, ou seja, pode chegar a 20% de desconto. Para quem paga parcelado, mas paga também direitinho, sempre na data do vencimento, sem vencer nenhuma parcela, tem 10% de desconto, já lançado na guia também, e pode ganhar mais 5% se pagar em cota única esse ano. Então, quem quiser pagar em cota única, de qualquer forma, ganha 5%, e aqueles que já pagam há algum tempo, nessas formas, ou da cota única, ou no parcelado, e em dia, tem outros benefícios ainda. Então, é importante, de repente, para quem não começou, comece esse ano pagando em cota única, na data, para o ano que vem também pagar em cota única, e daí já vai ter o benefício em 2027. Nós privilegiamos, obviamente, aquelas, a gente diz o prêmio adimplente, aquele contribuinte que paga certinho, que paga sempre da mesma forma. Então, os descontos estão sempre sendo oportunizados. Secretária Michelle, também a importância do IPTU, que também, por exemplo, a taxa de iluminação pública, a taxa de recolhimento de lixo, também, eles são cobrados, junto nessa cobrança do IPTU, a importância da população de quitar seu débito com o município. Exatamente. Tanto a taxa de iluminação pública de terrenos, quanto a taxa de recolhimento de resíduos, ela vem do IPTU e é muito importante, porque sim, é o serviço que é prestado para a população em todo o município, tanto na zona rural, quanto na zona urbana. Então, ela é uma taxa que é importante e que ela está, sim, inserida na taxa, no recolhimento da guia do IPTU. Secretária, também a população também pode destinar, né, parte do imposto para entidades desportivas e culturais da cidade, caso alguém que está nos acompanhando tenha esse interesse, de uma forma bem objetiva, como é que funciona? Então, para quem quer apoiar tanto os projetos do PROESP, quanto da LIC, até 30% do IPTU, da cota única, ele pode ser disponibilizado para os projetos que passaram e foram aprovados nos editais que a Secretaria de Cultura e Esporte apresentaram no ano passado. Entre em contato com a Secretaria de Esportes ou com a Secretaria de Cultura, pegue o seu certificado, vai lá com o empreendedor ou com a entidade esportiva e eles vão encaminhar junto aqui a guia do IPTU, que a gente faz um recálculo e emite uma nova guia para o contribuinte que está apoiando os projetos. Nesse momento, daí, o contribuinte faz o depósito para o projeto que está apoiando e recolhe uma guia diferenciada para quitar o restante dos 70% do IPTU. Certo. Muito obrigado, Secretária Michele. Disponho, a gente está à disposição sempre. É importante salientar que o pagamento em dia traz benefícios e que é dia 9 de fevereiro a primeira cota única ou a primeira parcela. Certo. Muito obrigado, Secretária. Então, você que está nos acompanhando no Câmara Notícias tem tempo ainda, até o dia 9 de fevereiro, para pagar a primeira parcela ou a cota única do IPTU 2024. Lembrando que o contribuinte, o número cadastrado em Móia pode ser encontrado nas guias dos anos anteriores. O número deve ser utilizado sem o último zero e após a emissão da guia é só conferir o endereço, o nome do proprietário, se está tudo correto e você já vai ter a sua guia. Caso você não possua o número, entre o cadastro, não consiga o número de cadastro, você pode entrar em contrato com a Prefeitura Municipal de Santa Maria pelo telefone 553174-1502 e também pelo e-mail iptu.santamaria.rs.gov.br. Volto contigo, Camila, no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada, Luan. Obrigada, Secretária Michele, pela sua participação aqui no Câmara Notícias. No dia 5 de janeiro, o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, Manuel Badic, passou de forma simbólica o comando do Legislativo ao vereador Divago Ribeiro. Essa transmissão de cargo vale a partir do dia 8 de janeiro. Divago Ribeiro assume porque o primeiro vice-presidente, Pablo Pacheco, está licenciado e os demais vereadores, Admar Pozobon, que é o segundo vice-presidente, e Tônio Oliveira, que é o primeiro secretário, estarão fora da cidade durante o período. Com isso, Divago Ribeiro, que é o segundo secretário, assume a presidência. Ele foi, em 2023, o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria. O vereador Divago Ribeiro segue no cargo de presidente até o dia 9 de janeiro. Durante o período de recesso parlamentar, a população deve ficar atenta ao horário de funcionamento do Legislativo Municipal. Os setores administrativos e gabinetes da Casa funcionam às segundas-feiras, da 1 da tarde, às 7 da noite, e de terça à sexta-feira, das 7h30 da manhã, às 1h30 da tarde. O recesso parlamentar segue até o dia 19 de fevereiro. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias. Um feliz 2024 a todos. TV Câmara, a tela da cidadania. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto